Não acha que corre o risco de quebrar as expectativas das pessoas com quem fala, uma vez que o Presidente pode falar e dizer o que é quem achava de melhor para o país, mas o Governo é legitimado e, portanto, tem um programa de Governo para cumprir? Sim, e o Presidente da República também é legitimado pelo voto do povo, mas para se fazer ouvido e para ser escutado, porque senão, como eu tenho dito, põe-se um ramo do Flores em Black, o Presidente da República tem de ser escutado e, se não for escutado, ele fala diretamente ao povo que elegeu. É o povo português que elege o Presidente da República, ele não é eleito por uma Câmara Cooperativa qualquer, porque, no prazo de um ano, eu moverei todas as influências para que, com todos os órgãos de soberania, se possa apresentar um projeto de redinamização do nosso setor primário, do nosso setor secundário, porque é vital para o país, porque senão nós vamos cair numa implosão social, nós vamos cair num país em falência técnica. Caso chegue a Belém, estaria disposto a dissolver este tipo? Eu tomarei todas as medidas que se impuserem para que o Estado Social do nosso país não impuda. Se eu sentir que o país caia no impasse, eu não hesitarei a tomar as medidas que se impuram. Eu serei o Presidente da República, o Presidente da República é o primeiro órgão de soberania que faça passar. E aí